em relação ao outro Estado é antiético. Todas as ações são antiéticas, porque são Estados. E o próprio Estado é antiético. Então não tem nada ético que o Estado possa fazer. Não é como se tivesse uma opção ética de um lado e uma opção antiética do outro. Não tem. Todas as opções que os Estados fizerem entre si, uns com os outros, são antiéticas. Porque o Estado é um monopólio da força e a única coisa ética que ele pode fazer é deixar de existir. Só que eles não vão deixar de existir, não estão deixando de existir. Então existem vantagens e desvantagens para os indivíduos, para a ética. Por exemplo, uma vantagem de sancionar economicamente a Rússia é que o Putin não vai se tornar um ditador tão poderoso que ele pode começar a lançar bombas atômicas onde ele quer e começar a dominar um monte de território da OTAN e de qualquer lugar do mundo. Sem ninguém questionar. Ele não vai começar a bombardear qualquer país que ele dê na cabeça dele. Até porque isso... o vídeo... o vídeo...